Vintigão, aqui na Califórnia Vintigão, caralho, vale do Vintigão Vintigão, 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 Vintigão Eu nunca vou ficar pau, que eu vou ser o canal Vintigão, Vintigão, Vintigão Vintigão, Vintigão, Vintigão Vintigão, Vintigão, Vintigão Vintigão, Vintigão, Vintigão Agora fugei, eu tirei, se for certo Vamos chorar, só dar a linha do musical Eu vim pro Vintigão, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu duro pra lá Se eu gostar, eu duro pra lá Se eu adorar, eu fico lá de vez Vim pro morro do Vintigão É uma profunda de caixão Os criáticos é legal Hoje rola cinco canais Família sem Vintigão Hoje tô forte na laje Vai ficar de quatro 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 Vai sentar no pau Hoje você pode admirando o Vintigão Vintigão, 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 Vintigão Agora fugi, eu queria que se conserto Vamos chorar só da novinha do musical Eu vim por 20 graus, só que é minha primeira vez Eu vim por 20 graus, só que é minha primeira vez Eu não tenho o meu nome de capa, que eu vou no seu canal Eu agora fico lá de vez, vejo o morro do 20 graus Os criáticos legal, hoje rola sacanagem Vai molhar sem pedido, hoje tô forte na laje Vai ficar de confio, vai ficar de caldo Vai ficar de confio, vai ficar de caldo Vai sentar no palco, hoje você fode admirando o Vigital Hoje você fode admirando o Vigital